Gente, o seguinte, como vocês viram aí, né, o vídeo anterior eu tinha mostrado uma cachorrinha, a gente achou que na porta de casa alguém abandonou aqui, né, aí eu tava indo pra casa de mãe. Só que o seguinte, é que agora que eu cheguei, né, fui cuidar mais dela e tudo, fui ver se ela tava com diarreia, né, se a urina tava com um cheiro forte, com o que ela tava, né, fui limpar o canil, né, tudo certinho, e ela não defecou ainda, né, e não urinou lá também. Só que tem um detalhe, a cachorra tava no canil, tava, justamente tava, porque eu tive que tirar ela de lá do canil. Por que que eu tive que tirar? Que na baia, onde que ela tava, é do Magno, ou então de qualquer outro cão que tem que ficar lá. Porém, o Magno tava no fundo, então o Magno tá no fundo, como que eu ia pegar e deixar o cachorrinho lá, a cachorrinha? Não tinha como. Então eu tive que fazer o seguinte, eu tive que pegar a cachorrinha, tirar de lá, porque que nem do outro lado tinha como colocar, porque o Ziata tá do outro lado. Aqui dentro de casa não pode deixar solto, né, porque tem larica. E cada baia lá já tem um cachorro, ou seja, tem cachorro no beco, tem cachorro no canil todo, tem cachorro dentro de casa. E na onde que eu vou colocar esse filhote? Não tinha espaço, não tinha lugar pra me colocar ele, porque ele e não ela, né? Porque ela não pode ter contato com larica e nem com os outros cães ainda, que a gente não sabe se tem doença ou não. Então só sobrou um local pra mim tá colocando a filhotinha, pra me poder tá cuidando. E se tiver com diarreia, se tiver com sinomosa, se tiver com algum problema, dá pra tentar cuidar dela, né, de uma forma mais isolada. Graças a Deus aqui em casa, como agora tem dois banheiros, então o banheiro aqui de baixo eu deixei pra poder tá cuidando dessa criança, né? Olha, já bagunçou aí, né, aqui, olha como que tá espertinha, tá doidinha pra ir lá pra fora. Já devolvou o cesto aqui, o banheiro tá limpinho, opa, larica fica aí fora, olha pra você ver como é que tá espertinha. Isso, bebê, gente, oi, gente, coisa mais linda, olha a bolinha, olha aqui a bolinha, isso, olha a bolinha, olha lá. Isso, pega a bolinha, olha aqui a bolinha, olha aqui. Isso, quase que foi. Então tá com o narizinho um pouquinho escorrendo, a gente tem que ficar de olho a respeito disso, né? Vamos ver aí se amanhã já amanhece melhorzinha e vou entrar em contato com o veterinário e o veterinário dá uma olhadinha nela pra gente. Olha como que é carinhosa. Olha aí. Vamos embora a pessoa pegar uma cachorrinha dessa e soltar na rua, gente. É muita covardia. Então eu vou deixar ela aqui dentro, cuidar dela aqui, porque as banheiras a gente não tá nem usando, né? Então eu vou deixar aqui bonitinho, porque se ela tiver com diarreia, alguma coisa, aí dá pra lavar aqui dentro bonitinho, né? E manteiga limpa, né? Dá pra desinfetar tudo certinho. Vem cá, bebê. Vem, bebê. Assim fica melhor pra poder tá cuidando. Aqui, ó. Ela é linda. Gostei muito dela. Vem, bebê. Hã? Então não tinha lugar pra pôr. A gente improvisou aqui o banheiro mesmo. Limpei o focinho dela, que tava cheio de terra. Aí agora já tá bem melhor. Até a respiração parece que tá melhor um pouquinho. Ó. Pelo visto o focinho tá agora sujo mesmo. Dá pra ver que tá com uma certa dificuldade pra respirar. Mas já tá bem melhor. Tava bem ofegante mais cedo. E ela tá com umas polguinhas. Amanhã tem que cuidar dessas polguinhas também. Deixar ela limpa, né? Vai, nega. Vai dormir um pouquinho. Deita. Acabou a linha, neném. Bonitinha demais. Pequeninha. E a Confeita é espertinha. De onde que vai, ela vai atrás. Olha lá. E a Confeita é espertinha. E a Confeita é espertinha. E a Confeita é espertinha. Boa noite. Fica lá, a moça deita lá um pouquinho. Comprar um xarope de criança para ela correr na farmácia e ver que ela está aberta. Fica lá, a moça deita lá. 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 Infelizmente, da emissora. E os nossos vídeos quase não estão chegando as notificações para as pessoas. Tem gente mesmo que entra em contato comigo falando que recebeu notificações de vídeos que já tem uma semana que foi postado. E, infelizmente, está acontecendo muito. Então, isso aí, vira ela espirrando. Chegou a moça deita lá. Chegou voar aqui um pouquinho. Está bem. Está bem. Se Deus quiser, ela vai ficar boazinha. Né, bebê? Então, aguardem. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E lembrando, essa noite não deu trabalho nenhum. Não chorou a noite. Não ficou latindo. Dormiu. Ó, maravilhosamente bem. Graças a Deus. Eu que não dormi direito. Toda hora eu ia lá olhar ela para ver como que ela estava. Fiquem todos com Deus. Mete um like aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E se apoia o nosso trabalho e gostou desse vídeo, clique no joinha e se inscreva no canal para que a gente traga mais conteúdo do tipo. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E, em breve, mais novidades sobre essa mocinha.